Concentração, concentração, foco e capa Eica, calma E capa Rapaziada, vocês pediram muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito mesmo Pra eu trazer outro vídeo de fogo grátis, mano, exatamente Fogo gratuito, filho, filho fogarel, mano Então hoje eu tô aqui pra tirar um x1zinho brabo dos cridos De agachando invertido do Ainobrox 3K4K Com mais boteco da Garena que vocês vão ver aí, tá, mano? Então, velho, se chegou aqui agora, não esquece de deixar o seu like, mano Se inscrever no canal, ativar a sinaleta E, mano, por favor, deixa o like nesse vídeo Porque eu só fiz o que vocês pediram muito, tá bom, mano? Então, filho, agora sim, vamos olhar lá pro vídeo Bom, rapaziada, estamos aqui já, então, mano Tô aqui com o meu mano Botecutra Que tá com o nome de Nexis, tá, mano? É os passados sombrios dele do fogo grátis Ele ainda não era o Ruta Ele tava se libertando ainda a gazela Tava criando asas pra bater igual uma borboleta, né, mano? É isso aí mesmo, é isso aí mesmo Ah, então tá, Mec, tá preparado? Bora, bora Não, bora, bora Já dei gol, já dei gol Então, beleza Então, bora ver aqui, meu filho Ai, mano Ai, é só botar a cara rajada Matei O meu jogo não carregou, não Aí, agora foi Ó, primeira só de águiazinha, tá? Ué, mas dá pra comprar tudo, filho Não, águiazinha Capa 4 Compre um Horizon Online também Porque eu vou te bater Bora Beleza Você não vai amassar eu Então, vambora, Fê Aqui, ó, meiuquinha Nossa, maninha Então, vem Ó, pega o gilho agachando do pai Ó, agachou Nossa, deu 27 É bom que esse daqui é Esse colete 4 é bom pra você mesmo Porque você é inimigo do colete, né? Aí, fica bom a gente usar o colete 4 Ave Maria Toma Salpeito, rapaziada Eu tô com a sense Ó, o analógico segurou, segurou Segura o analógico aqui, ó Deu costa Toma Nossa Ai, nem é analógico não, menino Ai, nem é analógico não Puxa analógico Guerra de analógico, vem Ah, é? Você acha? Então, beleza Tu é muito lento Toma Ah, não contou, mano Ainda bem que o vídeo viu, véi Papo reto Não, o vídeo viu Não contou mesmo Nossa, eu tô muito empedrado na sense Agora contou Ué, mas como que eu te dei um tiro de 200 E você não morreu? Você tem como explicar isso aí? Ah, você tá de sacanagem Ué, você tá usando o caminho Eu tô usando o Antônio, ué O que que o Antônio faz mesmo? Que eu não lembro Ele dá 50 de vida a mais pro Neto Puta Que moleque nojento, rapaziada O bagulho aqui tá crítico Ah, nem a pau Ó, tchau, tá bom? Tchau Aqui, ó Tchau Tchau, tchau Você é fraco Ah, não, mano Calma Eu comprei o bagulhetinho, véi Pra durar mais Não, não 1x0 não Esse aqui Ah, você não vai morrer? Será mesmo? Ah, eu acabei de dar 462, cara O fogo grátis continua sendo grátis mesmo, né, rapaziada? Não tem como, mano Não dá, velho Um ano sem jogar esse jogo E o jogo continua do mesmo jeito Você dá capa e não conta Toma Compra o Novo Horizonte na próxima, hein, mano Aqui vai ser de igual pra igual, rapaziada Não vai jogar sempre com as mesmas armas Que é pra ver quem que tá pior No meu caso aqui, eu acho que o Uta tá pior Claro, né? Não Só vem, filho É, ó Se não fosse o novo futuro, você tinha perdido Não, não, não Tem isso não Tem isso não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Nem, 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 nem Nossa, que analógico imundo Já tomou esse capa, então Ai Nossa, eu tô travado na Move Minha sense tá muito dura para os lados, mano Nossa, que cara boot, véi Toma, 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 toma Ah não, que susto, véi Que cara nojento Pera Bora, bora, pera aí Bora nada Aí, bora, 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 bora Let's go, let's go Ah, ruim que agora eu já tô sem capa já, véi Toma Toma um trilhão Toma um trilhão, toma trilhares Tudo igual, tudo igual Tudo igual, voltei pro game Deixa eu crescer, deixa eu crescer Pressão agora tá na tua mão Deixa eu crescer, tu tá enrolado, filho Tu tá enrolado que agora tu deixou eu crescer Tu deixou eu crescer Toma Vem, vem, vem Então vem, então vem Então vem Vem que aqui é só capa Ai, outra Não dá, véi Vamos de quê agora Escolhe uma arma Ump Ump, ump, beleza Aqui, não, não Aqui, 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 ó Sabe tirar x1 não, filho, nesse mapa? Bora Não, tô esperando chegar Bora, bora Cheguei, cheguei Vem, Routrinha Cadê você? Cadê você? Nossa, feio Oxi, travou Toma o quê? Feio Toma pinta É, só se for mesmo Toma dois Toma dois Toma dois Oxi, não vai morrer, não? Se eu me dar dois, eu te dou três Ah, que isso Que isso, cara Você tá com capa ainda? Joga bola, jogador Você ainda tá de capa? Não Ah, bom Porque eu te dei um monte de capa já Aqui tá, o quê? Então você não tá de capa quatro Olha aqui, olha aqui, ó Aqui, ó Mas você tá de capa quatro ainda? Aqui, ó Tá errado isso aí, mano Bora, 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 bora Não, não tá errado, não Você me deu pouco capa Eu te dei cinco Não, eu te dei vários, fio Na primeira rajada Eu já te dei acho que dois ou três Mas tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá suave, tá suave Olha lá, eu te dei mais dois agora Que isso, cara Eu te dei um capa de cento e pouco E o outro de cem, mano Sim, contou todos, mano Ah, contou Te dei outro de noventa e quatro, irmão Ah, não, rapaziada Tá de hack, mano Vem, 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 vem Vamos uma de doze, de doze Doze velha, doze velha Doze não é meu forte, mas No free fire eu acho que nenhuma arma é teu forte Então beleza, então Doze águia, doze águia Concentração, concentração, foco E capa E capa Oh, 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 oh Sacratório Contou na queda, na queda Não gola Ah, não, Ruto Eu vou ter que voltar a jogar isso aqui, mano A sense me pertence, tá ligado? Mano, você é fraco, irmão A sense me pertence Vamos de novo Porque essa não deu Nem valeu, né Não, que de novo, filho Eu sou fraco nessa bagulha Então peraí Não, mano, não é que você não é fraco Você não clicou Tu abriu, tu é um cara morto Calma, relaxa Nossa, minha move tá toda torta Eu falei, abriu, morreu Abriu Completa comigo, urchade Morreu Tá bom, fogarelo Tá bom, fogarelo Não, não, eu vou te humilhar de SMG agora Com qual arma aí? Eu tô de P40 É P40? Beleza É P40 Vou te humilhar de P40 agora Só pra você ficar quieto Pode falar todas as armas do jogo Vou te amassar por todas Menos 12 e deserto Eita, esse mapa aqui não tinha não, mano Quando eu jogava não tinha não Não tinha, não tinha Não cese Mas aqui é bom Porque é abertinho aqui, ó Bora É, bora, vai Tô com medo Esse drop maldito, véi E ele vai tomando o capa, rapaziada Vai tomando Aqui com nós é assim Só trabalha no capa Rodar? Por que que você roda a faca? Mano, quando você enfia uma faca no inimigo Você tem que enrodar Porque se você deixar ele vivo Ele vai te matar, cara Entendeu? Muito bem Esse cara não morre, rapaziada Não entende isso não, véi Não, agora eu tomei muito Olha isso Esse cara não morre Ah, mano Seu Antônio tá dando 200 de HP Não faz sentido Mano, eu tô rilando, velho Mano, eu tô rilando a minha vida, cara Mano, o Antônio desse cara tá em nível 300 mil, rapaziada Tá com 300 de HP o Antônio desse cara Não é possível Ai, mano Meu Deus do céu Ai, mano MP40 de novo? A arma que você quiser, mano MP40, véi Beleza Nossa, tá muito dando sorte, véi Porque esse 5x2 aí Não era pra estar assim, não Cuidado, hein Cuidado, hein Não sei onde você tá, não sei onde você tá, véi Vem, pum, vem Onde que esse cara tá, rapaziada Não, seu personagem tem 300 de HP, pô Ah, 300 de HP, como? Ah, morri Tomei trilhares Mata aí, mata aí, mata aí Você não tá usando o bagulho Ah, eu tomei trilhares Não, vai, vai logo Esse mapa é um lixo Não, deixa eu chegar Se eu chegar, eu vou ficar grandão pra cima de tu, mané Eu vou chegar grandão pra cima de tu, seu horrível Bora, bora, bora Agora tu puxa a arma que tu quiser aí Demorou a arma que você sabe jogar e a que eu sei jogar Não, você joga com o que você quiser Ah Safe Sua direita Tem que ensinar, rapaziada Tem que ficar ensinando onde que é o xzão Porque Senão ele fica perdido Vem, bitch Corre muito, corre Nossa, não colou, mano Ai, travou Voltou Ah, que isso, mano Eu tomei Eu tomei dormindo, mano Eu tomei dormindo, mano Tô calmo, tô calmo Eu ia pular ali Eu ia O seu analógico me impressiona, mano Ué, você fica atrás do jeito Bom, ah Tá errado Tá errado Seu boneco não tem só 200 de vida nunca 250 Nunca, nunca, nunca Tá errado Você tá me sacaneando, mano Meu boneco tem 330 de vida Por quê? 230 de vida Por causa do Antônio Que 230 nunca, mano Eu te dei muito capa agora Você não tá entendendo, mano Eu posso parar quantos de vida eu fiquei? Hã? Eu fiquei com 1 de vida Eu mando 2 de vida Ah, mano Eu fiquei com 1 de vida Tem coisa muito errada nesse seu jogo aí, mano Olha isso, véi Rila aí Vai, vai rila assim Vai Vai rila assim, mundiça Vai, vai, vai Bora, bora, bora Não, sim Eu tenho 240 de vida Não É 240 de vida Sem sentido, mano Aí, olha isso Eu te dei muito mais de 240 de dano, mano Muito mais, irmão Ah, não Eu vou pregar peito Vou pregar peito Vou pregar peito Eu tô nem aí, mano Tô nem aí, mano Não, não, não Vou pregar peito Vou pregar peito, mano Ó, 1 de vida Tô vendo Que isso, cara Não, 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 não Não, esse seu jogo aí tá erradão, mano Não, não Rapaziada, tá usando hack no vídeo Que hack, fi Ai, que caramba Que moleque mundo, tropa Ó, estreifando ainda Mobile Mobile tá estreifando, tropa Vem Ah, vou ficando analógico aqui, véi Eu já Esse round já Pra mim já ganhei Já ganhou, caramba Toma Não, não, não Peraí, vamos começar Vamos começar Vai, vai, vai Vamos começar Ah, vou te contar uma piada Ah, conta Não, pera Não, tô ouvindo, tô ouvindo Que cara infeliz, véi Bora, bora, bora É o último round O negócio Calmou Calmou Ah, ele tá de AWM, mano Ah, ele tá de Barret, mano Puta Ah, não, mano Ah, mano Que moleque inútil Meu Deus Mano, essa arma tá tão bugada Que você não estragou nem meu colete Nem meu capa, véi Que arma estranha, véi Não, mas não tem problema Você vai perder assim mesmo, véi Bora, bora, bora Bora Vai tomar um rajadão só triplo, mano Um triplo não Porque seu boneco não morre com três capas, né Vai morrer com quatro capas Ó, morreu, ó Falei Morreu, tá morto Tá morto Você também Meu filho Se eu perder isso aqui Eu Olha, eu nem Contou? Contou Tá marcado de boca Ruim, 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 ruim Tu é péssimo Tu é péssimo Tu é uma pedra Rapaziada KTX Raiz Voltando aqui As origens do Fogaré É o Fogo Grátis Frifas E é isso, mano Tamo junto, Ruta Obrigado por participar aí, véi Tamo junto É, nóis Mano, se você gostou desse vídeo, rapaziada Daqui a hora eu trago o Chavão Mobile Se eu dar um quebra nele aqui no Xuzinho Vai ter que comentar bastante E deixar bastante o seu like Fechou? Tamo junto, Ruta Obrigado, falou, meu Tchau 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 Tchau